Por fora é Proust. Vai chegando Proust para o sétimo box. E coloca-se. Vamos ao pulo de partida, é o quinto páreo de hoje. Tudo pronto? Just Watt, atenção. Foi dada a partida, sobrou para a última colocação dois Espíritos Santos. Just Watt e Proust. Ficam emparelhados, cabeça a cabeça, Odisseia em terceiro. Já aparece o Espírito Santo por dentro, tentando a quarta. Campana Boeira aberta em quinto. Em penúltimo, quadro negro. Em último, Oxalá. Final da reta oposta, Just Watt, ponteiro com dois e três. Proust em segundo, Odisseia em terceiro. Cabeça, Campana Boeira em quarto. Em quinto, Espírito Santo. Penúltimo, quadro negro. Em último, a atua Oxalá. Entram pela grande curva, Just Watt, sal tirando quatro e cinco lá por fora. Proust em segundo. Em terceiro, Odisseia atacada pela Campana Boeira. Em quinto, Espírito Santo. Penúltimo, quadro negro. E último, Oxalá. Os animais vão pisando a seta dos setecentos. Just Watt sozinho na frente. Quatro, cinco, seis. Proust em segundo. Campana Boeira em terceiro. Em quarto, aberto. Atua Espírito Santo. Em quinto, Odisseia. Contorna a curva chegada. E entram pela reta final sozinho. Just Watt com boa foga. Proust e Campana Boeira vão se aproximando por fora. Em terceiro e segundo, em quarto, quadro negro. Em quinto, Odisseia. Em frente aos gerais, lá por dentro, Just Watt. Ainda o ponteiro. Um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Aqui por fora, Proust e Campana Boeira vão lutando pela segunda e tentam cortar sobre o ponteiro. Just Watt diminuindo. Proust se aproxima e Proust avança por fora. Vem junto com o quadro negro e Campana Boeira na ponta. Just Watt trocou de mãos. Fugiu um corpo inteiro. Proust na dupla. Just Watt. Proust cruza a faixa final. Primeiro, Just Watt. Segundo, entre quadro negro por fora e Proust por dentro. Depois, Odisseia, Campana Boeira, Oxalá. Até Espírito Santo. Vamos aguardar o placar.